Fui informado, no início desta tarde, sobre o lamentável acidente ocorrido em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O governo já está adotando todas as providências necessárias. Determinei que os ministros do Desenvolvimento Regional de Minas e Energia, Meio Ambiente e o Secretário Nacional de Defesa Civil se deslocassem até a região e determinasse a criação de um gabinete de crise. Amanhã, sábado, viajarei para Brumadinho, juntamente com o ministro da Defesa, para avaliar a situação e ultimar outras medidas necessárias.